O fim de semana de folga Eu vou para Santa Catarina, sombrio, minha cidade, sul de Santa Catarina Como são só dois dias, a gente vai reservar o tempo para a família mesmo Minha irmã, meus pais, minha noiva, meus avós Tentar visitar todo mundo Tem um lado que o jogador não gosta muito de treinar Vocês vão ter uma semana só treinando, não tem jogo Acho que a gente está precisando dar uma descansada São dez dias, vão ser importantes Para a gente treinar, acho que vai dar uma pegada na parte física também Acho que com o Fábio E acho que tem alguns jogadores que estão precisando de um descanso Sempre tem dois, três jogadores que sentem alguma coisa a mais Algum desconforto, no caso do Fagner Para nós foi excelente essa folga Vai dar tempo para o Fagner recuperar bem, por exemplo Então, acho que vai ser bom para a gente ter esse tempo de treinamento Deixa eu te perguntar, vocês conseguem se desligar do Brasileirão? Depende muito de cada um, né? Eu vou acompanhar os jogos no sábado, no domingo A gente vai acompanhar um pouco Ver o que acontece nos jogos que nos interessam Mas tem cara aí que desliga total, né? Volta só na segunda mesmo Então, estou muito feliz aí com o meu trabalho Claro que com a ajuda dos meus companheiros, da comissão técnica As coisas estão dando certo Um dos meus desafios esse ano era manter regularidade o ano todo Então, graças a Deus até agora as coisas estão dando certo Estou conseguindo ajudar, fazer bons jogos Então, eu tenho que continuar com os pés no chão trabalhando Ouvindo bastante o que o Tite me tem para falar Porque o meu objetivo é terminar bem esse ano E se Deus quiser, com o título junto com o Corinthians Eu acho que é a confiança, né? Acho que é a confiança que o Tite passou E, claro que ele dando a confiança Você tenta ajudar ele também, na melhor forma Jogando bem Então, eu tenho uma dívida com o Tite Por ele ter me ajudado Ter confiado no meu futebol Então, eu sempre vou tentar honrar sempre a camisa do Corinthians Mas também ajudar o Tite Porque é uma pessoa sensacional Que trata todo mundo da mesma maneira Não tem desigualdade Nossa equipe conseguiu manter um padrão de jogo Todo mundo está jogando muito bem Estamos conseguindo as vitórias Acho que são seis jogos já sem perder Então, a gente está criando ali uma base, um grupo Fortalecido O Tite está sabendo o que fazer Então, a gente está pensando, sim, em título Claro que falta ainda muitos jogos E a gente tem que continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo Com muita humildade, com os pés no chão E com o apoio da torcida Com certeza a gente tem tudo aí para brigar pelo título Acho que todo mundo tem dado a sua contribuição O Tite já falou sobre isso daí Falou que alguns jogos, outros vão se sobressair Mas todos têm a sua parcela de apoio ali dentro de campo Então, acho que todo mundo ajudando Todo mundo vai aparecer junto Todo mundo vai se sobressair Isso que é importante Acho que a nossa equipe não tem um jogador Mas sim um grupo Mas agora no Corinthians estou vivendo um momento especial Vai ser um jogo difícil A gente sabe disso Só que é um jogo fundamental para a nossa equipe também A gente está em busca da primeira colocação Eu acho que a gente precisa, claro Fazer o nosso dever de casa Mas a gente tem que buscar as vitórias fora de casa também E nada melhor do que ganhar um clássico fora de casa Então a nossa equipe vai em busca disso Claro que com os pés no chão, como eu disse Mas respeitando a equipe de São Paulo Mas a gente vai em busca da vitória Pelo menos para a minha parte foi Que nem eu disse, estou muito feliz Sempre sonhei em jogar no Corinthians Pela torcida que tem Quando jogava contra A torcida sempre apoiava Podia, a equipe estava perdendo Mas estava lá apoiando Depois cobrar, isso aí faz parte Mas meu sonho era jogar aqui Estou muito feliz E vou procurar honrar a camisa do Corinthians da melhor maneira O título não se decide nos clássicos Isso já foi mais que provado Se decide nos jogos menores Então a gente vai para lá Para tentar pontuar Como todo o que bom Todo mundo fala que clássico é clássico e vice-versa Então